Eu creio que a PEC da Relevância é muito importante, ela confere ao STJ, consolida a sua posição de tribunal de superposição, justamente porque ele vai funcionar como um tribunal das grandes questões de pacificação da jurisprudência no âmbito da legislação infraconstitucional. Então, com essa PEC da Relevância, nós otimizamos o trabalho e, além disso, e mais importante que isso, o tribunal cumpre o seu verdadeiro papel, que é o de servir como um farol das grandes questões no campo do direito federal. Então, eu acho que ela é um passo importante, mas nós precisamos nos preparar para isso. Nós não temos ainda um levantamento muito seguro, porque agora que acaba de ser aprovada a PEC, volta para a Câmara, onde há ainda um trabalho a ser feito, a ser construído, lapidar o texto que veio do Senado, para logo depois nós elaborarmos um projeto de lei que vai efetivamente regular o funcionamento dessa repercussão geral. Ela não é, propriamente, um filtro comum, como se idealizou lá atrás, para os recursos extraordinários. Ela tem um plus, ela tem uma adequação como pressuposto para conhecimento do recurso, o que faz com que ela tenha adaptações a serem feitas para que ela funcione adequadamente. Mas, sem dúvida nenhuma, ela é um passo muito importante para a concretização da ideia de um tribunal de superposição, que é o STJ. Legenda Adriana Zanotto